Pessoal, vamos falar sobre essa notícia de uma pesquisa feita lá na Inglaterra, mas que incluiu o Brasil, e que chegou à conclusão de que a maioria dos brasileiros evita ver notícias de jornais tradicionais de propósito. Os jornalistas estão chocados, como assim? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Batman, Ancap, Este Gordão e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, antes de a gente entrar na pesquisa, propriamente dito, deixa eu passar algumas manchetes aqui interessantes. Por exemplo, saiu aqui no Globo o assunto Bolsonaro e o octógono do golpe. E aí o pessoal falando que não que é um absurdo, é um momento sem volta, ou daremos um salto democrático, que na visão do jornalista é votar no Lula, o Lula ganhar a eleição, ou perderemos a democracia. O Bolsonaro ganhar é perder a democracia, cara. Mas cadê o golpe do Bolsonaro? O que o Bolsonaro fez? Ele está seguindo tudo direitinho. Aí ele, não, por quê? Ele tenta convencer a sua base que mesmo no centrão ele segue lutando e não sei o que lá. E tá, e aí ele está convencendo a base dele de que muita gente na base do Bolsonaro não gosta mesmo do centrão não, mas ele está lutando. Não, não sei o que lá, o partido digital bolsonarista e aquele negócio todo, e orçamento secreto, Bolsonaro joga um jogo diferente daquele jogado pelas forças democráticas. Repara, eles têm um monte de jargões contra Bolsonaro. Bolsonaro é racista, Bolsonaro é sei lá o quê, mas não conseguem apontar uma coisa que Bolsonaro tenha feito de racista de fato, de problemático de fato. não apontam nada. E ficam nessa retórica eterna de que a democracia está em perigo. Como a democracia está em perigo? Se o presidente que foi votado está concorrendo, está disputando o cargo, vai ganhar a eleição novamente, vai ser reeleito agora novamente, o que tem de errado nessa democracia aí? Não, porque ele ganhar a eleição não é objetivo, mas instrumento. E aí, o pior que você tem que lembrar é que essas pessoas, esse pessoal da esquerda, eles adoram aquele negócio acúse-os do que você faz. Então a gente tem que tomar cuidado com o que eles estão dizendo aqui, porque o que eles estão dizendo, na verdade, é o que eles pretendem fazer, faz todo sentido. Porque o que significa dizer que ganhar a eleição não é objetivo, mas é instrumento? Instrumento daquilo que ele descreve como caos social duradouro. Que caos social que você está vendo, cara? A sociedade está funcionando, está tudo aí. Ah, mas os artistas estão sem dinheiro, as ONGs estão sem dinheiro. É, meu amigo, então porque o apoio a elas caiu mesmo. É isso aí. Não tem nada de caos social. Ele está vendo caos social só na bolha dele, que era o pessoal que vivia de mamar nas tetas do Estado e não está conseguindo mamar mais tanto assim. E aí está achando que tem um caos social ali, né? Absurdo completo. E todas as possibilidades de golpe que estão no horizonte. De novo, os caras falam de golpe, 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 golpe. E Bolsonaro, a verdade é que não fez nada que sequer chegasse perto de um golpe até aqui. Ao contrário, é mais fácil você ver o TSE, o STF fazendo um golpe contra Bolsonaro do que Bolsonaro fazendo um golpe contra eles. É uma coisa que não faz sentido nenhum, mas na cabeça desse pessoal é isso que eles falam. O jornalista está colocando aqui como o octógono do golpe e coisa e tal. Aí aqui vem o Guilherme Amado falar Por que o PT não se empenha em protestos de rua contra Bolsonaro? A resposta é simples, porque vai fazer aquele protesto, vai ter três pessoas lá, porque faltou pão com mortadela, e vai todo mundo fazer chacota, porque todo mundo faz chacota dos protestos do PT, não vai pessoa nenhuma, só vai petista, e aí não adianta nada. Por isso que o PT não faz protesto contra Bolsonaro, todo mundo sabe. Mas daí o jornalista vai falar que não, porque, olha só, veja bem, existe uma série, pode, o consenso que insistir no fora Bolsonaro banalizará o apelo de oposição ao presidente, como são inexistentes as chances de impeachment ou renúncia, o PT prefere preservar o jargão até as vésperas da eleição, quando ele será usado para simbolizar a derrota e coisa e tal. Ou seja, o Pocahontas não teve motivo nenhum para isso, a chance de impeachment já não tinha há bastante tempo, desde que o Maia saiu não tinha mais chance de impeachment nenhuma, mas o fato é esse, no final das contas, a oposição não faz protesto porque não consegue juntar gente, esse é o grande problema. Agora, eles prometeram que, se 7 de setembro, se Bolsonaro convocar novos atos de teor golpista, o ato não é um ato de apoio ao presidente, não é um ato de crítica ao STF, é um ato golpista. Para eles, tudo é golpe. Essa é a ideia que eles querem passar. Não, aí eles vão fazer, vão chamar também para organizar uma resposta ao presidente às ruas. A gente já sabe o porquê, porque, lógico, tem que botar na imprensa internacional que teve protesto dos dois lados, mesmo que tenha um protesto gigante de um lado e meia dúzia de pé rapado do outro lado, mas é aquele negócio, na estratégia deles não pode deixar de convocar para poder dizer isso, que teve protesto para os dois lados. Enfim, é esse tipo de coisa que está gerando o problema dessa pesquisa aqui. Bom, o que aconteceu? O estudo Reuters Institute for Study of Journalism, ou seja, o Instituto Reuters para Estudo do Jornalismo, lá na Universidade de Oxford, fez o seu relatório anual sobre o consumo de notícias no mundo todo. E ele entrevistou pessoas, 93 mil leitores em 46 países, é uma pesquisa muito abrangente, e no Brasil teve muitos dados sobre o Brasil. Então, alguns pontos chamam a atenção. Primeiro, a acelerada fadiga do noticiário mundo afora. 38% dos entrevistados disseram que frequentemente, ou às vezes evitam buscar informações sobre certos assuntos, principalmente política e pandemia. Para eles, esse tipo de jornalismo é deprimente e repetitivo. E, ironicamente, são os temas que costumam parecer mais sérios ou importantes para os jornalistas. Olha o que eu falei para você, como é que a informação descentralizada está mudando, a cabeça das pessoas. Mesmo, isso no mundo todo, tá? A pandemia, todo mundo viu o quanto que isso era um truque de jornalismo mesmo. No final das contas era isso. Teve uma pandemia, foi séria? Sim, claro. Mas aquele terror todo que foi criado, aquela coisa toda que foi criada, isso foi puro instrumento jornalístico, instrumento de mídia. E no final das contas, tá todo mundo de saco cheio disso já. Ninguém mais queria, ninguém mais aguentava tocar nisso, né? E é o que tá acontecendo aqui. Aqui no Rio tá tendo uma onda grande de Covid. Eu não sei se essa tosse minha não é Covid, tá? Eu tô até em casa por ver das dúvidas, não tô saindo. Mas eu acho que é uma gripe, é só uma gripe, mas não descarto ser, né? Porque a Covid, ultimamente, tá tão fraca quanto gripe mesmo. E repara como é que eles não conseguem mais levantar o bordão de pandemia, simplesmente porque as pessoas não aguentam mais falar de pandemia. Acabou, encheu o saco, deixa pra lá, deixa passar. Pegou Covid, beleza. Vai lá na farmácia, compra um xarope pra tosse, uma pastilha pra ele melhorar a garganta e pronto, vida que segue. Enfim. Agora, no Brasil, o percentual foi mais alto de toda a pesquisa. No mundo todo, o Brasil é o lugar que as pessoas mais evitam ver notícias de jornais tradicionais. 54% dos entrevistados afirmaram evitar noticiário de propósito, ou seja, 27% a mais, o dobro do que em 2017. Ou seja, repara como é que... Esse é outro problema que eu falo. O problema da mídia, ela ainda tem muita importância. A Rede Globo ainda tem importância, porque tem muita gente que ainda assiste Rede Globo. Mas ela tá piorando, essa importância dela tá caindo a cada dia. Por isso que eles sabem que essa eleição é a última que eles talvez tenham alguma chance de influir em alguma coisa. Tão jogando tudo lá pra tentar, com o Lula, na presidência, conseguir fazer alguma coisa. Eu não acho que vão conseguir. Mas que é isso que eles estão tentando. Dentre aquelas que se identificam com a esquerda, 57% afirmam que as notícias afetam o seu humor para pior. E na direita, a maioria diz que não vê tudo o que é publicado porque é mentira. Eu gostei pra vocês aqui. Qualquer notícia que você pegar da imprensa, falando sobre Bolsonaro, sobre política, é mentira, é descarada mesmo, é invenção, é pura propaganda da esquerda. Não tem nada além de propaganda esquerdista ali. Então é isso aí. Entenderam por que o pessoal não leva a sério a mídia tradicional, não quer mais ver jornal? É exatamente isso. É tudo mentira. E eles não falam aqui quantos desses 54% aqui são esquerda e quantos são direita. Eu suspeito que seja muito pouquinha gente da esquerda e a maior parte seja o pessoal da direita mesmo. Também parece haver uma clara ligação entre desgovernança e credibilidade jornalística. Mais confusa a política do país, mais aversão às notícias. A saber, Reino Unido de Boris Johnson teve 46%, muito galta também. Estados Unidos de Trump. O que é Estados Unidos de Trump, filho? Essa notícia aqui, eu reparei aqui, a notícia é de agora, 18 de 6 de 2022. Essa pesquisa foi feita recentemente, não é... Estados Unidos do Biden. Países de clima político menos volátil como o Japão, Dinamarca e Finlândia pontuam na casa dos 60%. Agora, o que ela quer dizer? Que é a falta do noticiário ou os políticos ruins que levam as pessoas a não ver o noticiário, quando na verdade é o contrário. O noticiário, a TV tradicional, ela tem essa escondão de levar as pessoas a uma unidade na política. Só que isso é um erro, porque elas levam para um lugar errado, levam para a esquerda. E nos países todos, nos Estados Unidos do Biden, no Reino Unido e no Brasil, as pessoas estão percebendo esse problema através da informação descentralizada e distribuída. Enfim, ela continua fazendo aqui, falando sobre a pesquisa e coisa e tal, mas chega a ser muito engraçado, né? Por que que... Como é que elas não percebem o problema que está óbvio na cara delas? O problema é da credibilidade delas mesmas, do trabalho que elas estão fazendo ser uma bosta. No final das contas, as pessoas preferem se informar por outros meios, né? E agora, essa coisa toda tem alguns desdobramentos. Por exemplo, a gente já falou sobre alguns casos de matérias em grandes jornais da esquerda criticando o STF, né? Então, a gente tem aqui o Estadão, fez uma coluna aqui do Guso, em que ele critica o STF, em que fala que basicamente se formou um grupo anti-Bolsonaro dentro do STF, o que é um absurdo, não pode haver um negócio desse tipo. Como é que você pode esperar ter uma eleição justa se tem um grupo contra o presidente na justiça? A justiça não deveria ter grupo nenhum. A gente sabe que pode ter orientação ideológica, mas uma coisa é orientação ideológica, outra coisa é você ter animosidade ou mirar candidatos específicos, né? Então, uma crítica muito forte. A gente já tinha falado sobre a crítica do Globo, né? Que saiu alguns dias apontando o ativismo que tem um risco preocupante, coisa e tal. A gente já falou sobre isso aqui. E a grande dúvida que fica é será que os jornais estão percebendo o problema dessa pesquisa? Estão vendo que caramba, o grande problema é que eles estão na bolha da esquerda, a bolha da esquerda é uma bolha deste tamaninho, cada vez menor, só que é uma bolha que está zunindo para o esquerdismo absoluto, sem olhar para mais nada, porque eles não enxergam nada fora da própria bolha, e daí, quando tomam contato com o mundo natural, com o mundo real, se veem isolados. Olha, por que ninguém quer falar com a gente? Por que ninguém presta atenção mais no jornal? Enfim, será que é isso? Será que eles estão querendo voltar ao caminho do bem, a um jornalismo mais neutro, a colocar vozes dissonantes ali no jornalismo? Eu não acredito não, tá? Eu não acredito. Talvez seja até mais, o mais provável até ser a questão de briga pelo PCO, né? O PCO, vocês sabem, está sofrendo aí um ataque do Alexandre de Moraes também, está proibido por um monte de coisa. Não sei se é isso que os jornais estão tomando dor aí, estão enfrentando o STF por causa do PCO, se é porque a direita está ameaçando incluir a CUT no inquérito das fake news, porque a CUT fez tudo que o Alexandre de Moraes dizia não poder fazer, será que isso vai ser suficiente para entrar no inquérito das fake news? Enfim, eu não sei dizer se isso daqui é um sinal de jornalistas mudando de posição, de veículos de comunicação se reposicionando, ou se não é nada demais, na verdade, enfim, não sei. E aí, o que você acha? Você acha que tem salvação o jornalismo tradicional brasileiro? Eu acho que tem, sabia? Eu acho que depois que essa bolhazinha esquerdista explodir no horizonte esquerdista, que vai acabar explodindo de qualquer forma, vai crescer de novo um jornalismo no Brasil, um jornalismo mais sério, menos ligado a essas pautas identitárias, esquerdistas e coisa e tal. Eu acho que vamos ter de novo jornalismo no Brasil no futuro, eu não duvido não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99. R$ 1,99.